MÚSICA Boa sorte aí nesse jogo hoje Estamos aqui com o Rogério Esse jogo vale uma liderança Como é que veio o Freixinha pra esse jogo? Agradecer aí Dizer uma boa tarde pra geral aí Dizer que é um jogo de seis pontos Vamos pra cima aí Fica a vitória Boa sorte aí Se aparecer oportunidade Quem sabe eu posso caprichar de novo No outro jogo fazer um gol Eles querem a liderança, vocês vão dar na mão deles beijada? Vai ser jogado Valeu, abraço aí Saiu o Freixeira Freixeira E Lúcio o Maluco Vale a liderança Para o Freixeira Lá vem o Freixeira Tentando a bola Lá vem o Freixeira Tentando achar espaço Corta o Lúcio o Maluco Esse aqui Bateu O Wellington Já sai o Rogerinho Rolou Bateu Fora Falta pro Lúcio O Wellington ajeita a barreira Boa chance pro Lúcio agora Correu, bateu Bateu na barreira Deixou no meio 1-2 De novo pro Léo Tocou O jogo tá rolando Léo 1-2 Tem a chance ali Vai abrir Vai bater Bateu É gol 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 Do Lúcio Rogelinho bateu Bola no chão, Adriano Preparou Vai vir o flechir Bola no chão, Adriano Cortou Bateu e é gol Gol do flechira Tocou na corrida Boa bola, bateu Defendeu o Vitor Vai bater Bateu o Wellington E o desviou é gol Gol Do Lúcio Maluco Saiu a bola Tocou para lá Só ajeitou Bateu o Wellington Já saiu a flechira Bateu o Wellington Bateu na trave Conta o ataque ao Pará Tocou Pegou e bateu E é gol Gol do Lúcio Bateu 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 Terminou o primeiro tempo Antes de parar, que meteu um gol ali E mudou a cara do jogo Conta pra gente, como manter esse resultado até o final agora? É, manter O embalo que a gente está tendo no jogo Está 3x1 É só manter E meter mais gols Pra poder ficar tranquilo Boa sorte aí no segundo tempo Boa sorte aí no segundo tempo